Vamos lá galera Aí, a pressão hein Aí eu dou valor na parceria É isso aí gurizada, uma ultrapassagem perfeita de manhã cedo na barra do dia Tá, vamos dormir um soninho ali Até 15 para 6 da manhã E agora estamos acelerando devagarinho hein Acordei por conta, que beleza Então tá Depois de ter feito um bom descanso, estamos acelerando aí muita neblina Mas não é aquela neblina fechadona assim né Pesada Tá tranquilo, a estrada é bem sinalizada Tá bacana pra rodar né Tá bacana pra rodar Olha aí O painel do holandês voador Estamos nos aproximando de Campo Morão Campo Morão lá, Maringá Maringá, presidente prudente Depois, presidente Wenceslau Aí pegamos pra direita ali, sentido quem vai pra Ilha Ilha comprida, Ilha bonita Ah meu Deus do céu Ilha solteira Ilha solteira Essa hora da manhã pessoal, dá um desconto tá Dá um desconto aí que A mente ainda não tá Tá processando ainda assim né Tá devagar BR-369 Tá ali na placa BR-369 Estado do Paraná Daqui a pouquinho achar um lugarzinho pra parar e tomar um café Tô com pouca coisa na minha caixa né Como eu vim de casa Eu tinha deixado o caminhão lá na empresa Eu não vim de casa, não passei no mercado Agora a minha caixa tá nada Até claro, tem se quiser fazer uma massa, um miojo Alguma coisa assim Tem um pouco de pão ali ainda também Vamos ver como é que vai ficar a situação Tá povo Devagar e serve nessa estrada Venha conosco Bambambi aqui em transportes e o poderoso holandês voador E aí pessoal Dentro de Maringá Maringá no Paraná A gente poderia ir reto tá Mas Eu acho mais Cheio de curva E morro e tal Aí eu vou seguir a direita aqui tá Aí nós vamos Depois na cidade aqui é tipo um anel viário tá Vamos seguir tá aquele tanquinho ali Aí a gente vai Faz outro viaduto Lá na frente Vamos pegar tipo pra esquerda E aí nós vamos Sentindo Pirapózinho Sai lá em Presidente Prudente Eu acho que é mais tranquilo por aqui Passaram pelo posto G10 agora aqui Como que faz esse viaduto aí na frente Tem um postão à direita do G10 ali Coisa fina né É abastecido aquele posto Ah lá atrás Parei pra tomar café Quando peguei o telefone pra gravar Pra mostrar pra vocês Barra uma banquinha legal Preço bom nas coisas ali Rapaz Rapaz Como é que é o nome da bendita da cidade Deus santo Aí a cabeça já não é mais a mesma né Saudade dos meus 22 anos O Arthur vai escrever o nome da cidade pra vocês Depois eu lembro e eu anoto pra ele Eu pesquiso Vai saber Aí não tinha bateria galera Vocês acreditam numa coisa dessa? Mas um movimento Um movimento Ah eu vim vindo procurando alguma coisa né Eu não passo aqui todo dia Eu não sei de cor as coisas aqui Aí Quando eu vi aquele monte de caminhão parado Se espremendo no acostamento Digo é aqui mesmo Zup Parei Quando eu fui pegar o celular Pra gravar Morreu Morreu Não tinha bateria Que pena Vocês iam gostar Apertando um cafezinho Bagual ali Tinha uns salgadinhos Que era pequeno assim Não era aquele de festinha de criança E nem um pastelão grande Era médio Por dois reais Cara Dois reais Aí eu peguei um pacote Cheio Ele não era tão caro Mas se tornou Que eu comprei um pacote Cheio Aí vocês imaginam Imagina Mas tá bom Ontem eu comi bem pouquinho No jantar E era cedo Eu tava louco De fome Mas louco De fome Coisa muito feia Vou falar pra vocês Tá Pô Já mostro pra vocês O viaduto ali Que eu falei Pra gente sair Sentindo o posto G10 E pirapózinho ali Sentindo Presidente Prudente É aí galera Seguimos pra aquela rodovia Aqui é BR376 Tá Pra quem não sabe Contornando aqui Maringá Vamos sair aqui A direita Pra subir o viaduto Ali na frente Aquele que eu falei E aí logo em seguida Do outro lado A nossa direita Vai ser o posto G10 Postão ali E a saída Pra Presidente Prudente É Pegar a pista da direita Aí Não é tão difícil Parei aqui pra Limpar a memória Do meu celular Tava muito cheia O posto que eu falei O G10 É ali atrás Esses aí os caminhões Usados deles Os seminovos A loja de seminovos Eu fiz o viaduto Ali Só subi Desci pro outro lado E aí Agora tive que zerar Aqui limpar A memória Tava cheio demais Não tinha onde Colocar mais vídeo Deixa eu arrumar aqui A minha câmera É Às vezes acontece Daí o cara tem que parar Aquela função toda E aí Vocês sabem como é que é Tem que dirigir Não posso perder muito tempo Também Então Mas agora Deu tudo certo Faz parte do baile Não é difícil O que eu tava dizendo Ali Não sei se é onde que terminou Porque como Cortou o vídeo Bem Aonde eu ia dizendo Que não é difícil Da gente Achar as coisas Tem muitos lugares Tem placas Ali tem as placas Tudo Presidente Prudente E tal É só ter uma noção De que lado tu vai E fica chique Fica bacana Mas tá bom galera Desculpa aí Desculpa a minha falha Agora aqui é só Seguir reto Que vai dar tudo certo Tudo certo Então tá aí galera Saindo do estado Do Paraná E acessando aí A ponte Sobre o rio Paranapanema Mais uma vez Só que em outro lugar Né Sempre mostro ali Entre Jacarezinho Senhorinhos Agora aqui entre Santo Inácio No Paraná E Presidente Prudente No estado de São Paulo O rio Paranapanema O famoso Paranapanema Que divide os dois estados Nessa região Né Bá É bacana Deixa eu ver se consigo virar a câmera Pra vocês terem uma noção Olha aí Grande né Grande rio Paranapanema Com a graça de Deus Mais um estado vencido Mais um estado alcançado E agora É onde vai ser o destino Do nosso descarregamento Né Aqui no estado de São Paulo Vamos a Santa Fé do Sul Se Deus quiser Chegar lá e descarregar O quanto antes Penso eu Na minha humilde Né No meu humilde pensamento Que vamos conseguir descarregar Amanhã Que ainda tá longe Ainda vai chegar Então Não vamos fazer correria Meio esburacado Essa ponte né Meu Deus do céu Aqui no estado do Paraná Até ali também tá Uma trepidação Coisa muito feia Aí Agora sim Solo Terra Firme Do estado de São Paulo Graças a Deus Minha caminhonetinha Passou ali Uma Dodge Ram Ô sonho Sonha Quem sonha Realiza Vai saber Né Bah Agora é uma nave Uma nave Quem sabe Quem sabe Um dia Quando ela ficar Veinha Eu não consigo Comprar uma Ai mais maluco Que o Batman Daqui a pouco Pessoal Vamos chegar Vamos acessar A Fabio Gerada SP270 A Raposo Tavares A Raposo Tavares Galera É o seguinte né Por muitos E muitos anos Ela foi A única ligação Entre o estado A capital E o oeste Do estado De São Paulo Tá bom Então vamos lá Daqui a pouquinho Na Raposo É uma balança Aí galera Balança móvel Vamos lá Ali é do lado De Contrário nosso Do outro lado Tem que acessar Por aqui Essa balança Essa balança É diferente né Ela pesa Eixo por eixo Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Como é que vai ser 5 km por hora Bem devagarinho Bem na manha O rapaz Mandou parar Fala patrão Bom dia Ok Obrigado Não precisa parar Em cima ali né Beleza Obrigado amigo Tchau tchau Fica com Deus também Valeu Ele só pegou A nota fiscal Galera Pediu a nota ali Conferiu a nota Viu que tava o peso Certinho Tudo Bora Vai embora Vai com Deus Vai com Deus É top Não é top Né O cara Andar com tudo Certo É Outro nível Que espetáculo Da natureza Vamos rodar Le pato No landês Voador Por aí afora E vamos Olha a plaquinha Bem vindo Ao estado De São Paulo É bom né É bom Graças ao bom Deus Estamos aí pessoal Na famosa cidade No município De Presidente Prudente Já vamos acessar A rodovia SP270 A Raposo Tavares Sentido interior Mais interior ainda A direita É a saída Pra Assis Pra São Paulo Ourinhos É Assis Ourinhos São Paulo Enfim Pra Pode ser pra vários Outros lugares E Passando por cima Da Raposo Fizemos o contorno E vamos Sentido Sentido Mato Grosso do Sul Né Sentido Presidente 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 Venceslau Presidente Pitácio Nós vamos agora Até Presidente Venceslau Tá Nós vamos só Ter ali Presidente Venceslau E vamos Entrar Pra direita Sentido Ir pra Ilha Comprida Né Que é Ilha Comprida Ilha Solteira Bamba De novo Errando o nome Da ilha Meu Deus A cidade Ilha Solteira Sentido Ilha Solteira Mas ainda é longe Ainda dali Tem muitas Legos de estrada Aí Bemvenidos Tá aí a placa SP270 Rodovia Raposo Tavares Raposo Tavares Que eu já falei Que liga a capital A cidade de São Paulo A cidade de São Paulo Ao oeste Ao oeste do estado Bora lá Na estrada Com Bambam Bianchini Transportes E o poderoso Holandês Voador Devagarinho E sempre Pelas estradas Da vida Vamos lá galera Vamos deixar A Raposo Tavares E vamos fazer Esse retorno Maluco Aqui Aqui nós pegamos A direita Quando chegar em cima Aqui do viaduto Nós pegamos A esquerda E aí Já vamos Sentido Pra Como é que é o nome Do lugar que nós vamos Descarregar lá mesmo Deus Santo Rapaz Olha só Santa Fé do Sul Barbaridade Que loucura Esse rapazinho Acho que ele errou o trevo Ele passou por nós Lá atrás Agora ele vai Mesmo caminho No nosso e vem dali Que coisa doida É que é tanta cidade Tanta cidade Tanta cidade Que A cabeça da gente vai dando um nó Aí eu procuro fazer um vídeo por dia Às vezes até passa de um vídeo por dia E aí A cabeça da gente fica ali Raciocinando É a cidade Aquela cidade Aquele outro lugar É porque eu Fui lembrar Procurar Falar Da cidade Onde nós vamos descarregar Que é Santa Fé do Sul E eu pensei E eu pensei Da tal de Ilha Solteira Aí eu ia falar Ilha Solteira Mas não é Ilha Solteira Eu vou falar Nós vamos descarregar Que é Santa Fé E aí O Santa Fé Sumiu do meu Do meu cérebro Né Numa dessa O dia que Se ele inventar De inchar um pouco Crescer um pouco Vai ficar do tamanho De uma ervilha Tipo um amigo meu Que dizia Rapaz Isso Dizia pra qualquer um Né Se um dia Tu inventar De bater a cabeça E inchar o teu cérebro Vai ficar do tamanho De uma ervilha Deus me perdoe Eu não quero ir munhecando Se eu não me engano Era o canhoto Que falava isso O canhoto lá Da cachoeirinha Mas é coisa Do tempo Que se amarrava A cachorra Com linguiça E Tomava guaraná Com tampa de rolha Deus me livre Eu acho que era ele sim Vai saber também Pessoal Espero que vocês Consigam ver O tamanho Dessa usina De energia solar Olha O que é isso Eu nunca tinha visto Nada igual Nós estamos Perto da cidade De Entre Rios Lembra da cidadinha De Entre Rios Que eu fiz um vídeo Que eu dormi A beira da estrada É logo a nossa esquerda Ali Eu não vou dizer nada Mas dá uns Mais de dois quilômetros De distância Na beira da estrada E segue por esse campo Nessa imensidão Sem fim Olha que maravilha Estamos próximos De Ilha Solteira No estado de São Paulo Fui obrigado a parar E me pendurar na porta Para mostrar para vocês Que magnífico Energia limpa Energia renovável Isso sim é um investimento De futuro Vale Brasil E aí galera Estamos no pátio do cliente E aí Sassá Como é que está Beleza Esse aí é o Sassá Faziozinho já Sassá carregou junto Comigo lá galera Chegou Chegou antes que eu Há três horas Sassá Três horas É Sassá chegou antes Conseguiu descarregar E eu fiquei para amanhã Tá bom Deus sabe o que faz Né galera Né Sassá Está tudo certo Com certeza 100% Já tem carga para descer não Vou carregar aqui Na Costa Rica Aí ó Olha que beleza Lá para o Rio Grande Trindade Trindade do Sul Ah eu jantei lá Quando eu subi Para chegar para carregar Para lá que eu vou É isso aí Lá está o holandês voador O caminhão do Sassá Está lá Aquele outro Ah a câmera Cadê Ali Ali Aquele lá Tá bom Então tá galera A viagem foi ótima Deu tudo certo Para ti também né Sassá Já peguei o comprovante dele Que ele carregou pela Bianchini Já vou levar lá para o Paulo Né Para o Paulo Bom Pagaram e já vai te pagar Já está certo Já está aqui Já recebeu Ó Já está com o dinheiro na conta Hein Aí eu dou o valor Galera Muito obrigado a todos Que vieram até aqui No nosso vídeo Que o nosso Deus Todo-Poderoso Se faça sempre presente Que as nossas viagens Continuem dando certo A paz e o amor Do nosso Senhor Jesus Cristo Certo E eu juntamente com o Bianchini Transporte o poderoso Holandês voador Olha o Sassá junto aqui ó Vamos buscando Legos e Legos Estrada No horizonte sem fim No horizonte sem fim Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma